Chegando na sua telinha, vilarealveículos.com.br e a nossa tradicional frase. O que você pensa na hora de trocar o seu automóvel? Qual carro? Qual a cor? Qual a parcela que se adequa ao seu bolso? E a qualidade? Mora onde? Mora aqui. Vamos mostrar isso agora? Cameraman, mostra esse Toyota 2003. Olha o produto 2003. Bonito. Entrada parcelinhas de 599. Qualidade de sobra. Essa é uma Captiva 2011 76 mil quilômetros. Ecotec. Top de linha completinha, preto pelolizada. Entrada parcelinhas de 899. Cameraman, Kia Sportage 2014 com teto panorâmico. Impecável. Entrada parcelinhas de 1499. Fluence. Completíssimo 2014. Também único dono. Mais teto. Entrada parcelinhas, vai, de 1199. Anote o nosso WhatsApp 974-119718. Vou repetir. 974-119718. Cameraman, vamos mostrar Sandero ponto 6 completinho. Entrada parcelinhas de 699. Celta 2008 impecável. Entrada parcelinhas, duas porteiras de 499. Um no 2005. Olha que carrinho 2005 pra você trabalhar. Entrada parcelinhas também de 499. WhatsApp 974-119718. Quer mais um? 974141263. 974141263. Santa Fé. Único dono. Haja fé. E aqui é uma Santa Fé. Quem compra um carro desse, com certeza bem protegido. Top de linha. Ix35. Desculpa, viu meu cameraman? Não é Santa Fé, não. Mas tem muita fé aqui, ó. Impecável. 2013. Único dono. Entrada parcelinhas de 1299. Montana 13. Impecável. Entrada parcelinhas de 799. Vem comigo. Vamos mostrar essa estrada. Cabine dupla. 1.8. Adventure Locker. Entrada parcelinhas, vai, de 899. Space Fox 2013. Essa é uma dual lógica. Impecável carro. Entrada parcelinhas de 699. Vamos mostrar esse Golf. Acima da média. 96, completinho. Entrada parcelinhas de 399. Quer um Celta 2012? Completo. De 27,990. Não quero saber quem morreu. Quero é chorar. Por 23,990. Completinho. Entrada parcelinhas de 599. Clio 14. Entrada parcelinhas de 499. Feliz foi Adão que não teve sogra, não teve caminhão. Não aguenta, bebe leite, já já tem mais ofertas. É Vapti Fruit. Não sai daí.